Bem, meus queridos jovens, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, nosso é o de sempre. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a seção restrita aos fins a que se destina a disciplina de suquim cá, e, portanto, ao seu aluno, seu direito não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Para o disso, eu proibir a utilização dessas imagens sem expressa a apresentação de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer, não é? Se gostar, eu vou me dizer para que eu se inscreva na edição. Então, hoje nós vamos falar sobre o conteúdo relativo, o conteúdo relativo aos solventes, que são as propriedades foligativas. Por que relativo aos solventes? Porque tem certas propriedades dos líquidos que são alteradas quando nós temos a preparação de uma solução. Nós vamos ver que isso está associado à concentração de substâncias e, fazendo o link que nós vimos nas aulas passadas, nós definimos de fato o que é uma solução ideal, nós vimos a lei de Raul e a lei de Riemann na prática, e nós vimos como que a estrutura química de um composto pode influenciar diretamente sobre o comportamento de uma solução na realidade. Então, o que nós temos aqui é nada mais, nada menos que as consequências químicas das interações dissolventes e solutas dentro de uma solução. Muito bem, como nós cansamos de ver na parte de equilíbrio de fase, nós vimos que os líquidos podem entrar em equilíbrio com os estados sólidos e vapor. Nós vimos que o equilíbrio sólido-líquido é um equilíbrio que está em ativa à fusão, à solidificação da matéria, por exemplo. O equilíbrio líquido-líquido-vapor está relacionado ao processo de condensação e vaporização. E o estado sólido-vapor está relacionado à suprimação, à deposição da matéria. Então, quando o equilíbrio sólido-líquido ocorre, nós estamos considerando o congelamento do líquido, e a temperatura de fusão do líquido é considerada. Então, todas as vezes que nos interessar o equilíbrio sólido-líquido, não necessariamente, mas a maioria das vezes, a gente considera a fusão que ocorre nesse equilíbrio. E quando nós temos o equilíbrio líquido-vapor, estamos considerando a sua evaporação. Então, qual vai ser o parâmetro de muitas propriedades físicas que poderão ser aplicadas dentro desse sistema, desse contexto que eu estou dizendo? Quando nós temos equilíbrio sólido-líquido, pensamos no processo de fusão. Quando nós estamos tratando do vapor, estamos tratando da sua evaporação. Então, se nós temos processos de fusão e evaporação, claro que a recípro existe, mas como nós estamos tratando do parâmetro de referência, de fusão e evaporação, de evaporação, vamos dizer, das substâncias como um todo, existe algo que é comum a todos os líquidos. Nós vimos que isso ocorre justamente no equilíbrio líquido-vapor, que é a pressão de vapor. Então, a pressão de vapor, nós já vimos isso desde a lei de Dauta dos gases ideais, e também nós temos isso quando nós tratamos o equilíbrio líquido-vapor. Então, o que seria a pressão de vapor de um líquido? Seria a pressão de... Quando você tem um líquido vaporizado, Então, se o vapor é formado, tem que ter uma certa pressão. Às vezes, tem uma força dentro de um recipiente, proporcional à sua quantidade. Então, essa pressão de vapor é dependente da composição química desse vapor. Então, quando nós consideramos o equilíbrio líquido-vapor, vai existir algo próprio, que é a pressão de vapor e que é a pressão do líquido sobre ele próprio. Na verdade, a pressão de vapor do líquido sobre ele. Então, mais uma vez, nós temos um líquido que se evapora dentro do sistema fechado e vai ocorrer a formação contínua. Ora, do líquido se tornando vapor ou do vapor tornando-se líquido. Então, nós temos essa propriedade, que é a pressão de vapor, que é alterada quando nós temos solução. Nós temos alterações nas temperaturas de fusão e embulição, quando nós temos também uma solução. E também nós temos diferenças em termos de movimentação do solvente para pontos diferentes, que é justamente se tratar aos nossos. Então, nós temos aí quatro propriedades, que é temperatura de fusão, temperatura de produção, pressão de vapor e pressão osmótica, que está relacionada com a osmosa. Então, a junção dessas quatro propriedades são alteradas simultaneamente quando nós temos uma solução. Por quê? Porque toda solução possui solvente soluto, o solvente puro tem uma característica e a solução tem outra característica. característica química completamente diferente. E o assunto que abrange essas propriedades, que chamaram de propriedades coligativas, como não sugere, significa dizer que são propriedades que são ligadas entre si. Ou seja, se eu altero uma, eu altero todas as três de forma imediata. Portanto, quando nós tratamos de propriedades coligativas, tratamos da modificação simultânea dessas quatro propriedades. Hoje nós vamos ver as propriedades coligativas, não somente em termos de soluções ideais, ou seja, quando a entalpia da solução for nua, mas também quando a entalpia da solução for diferente de zero, em que nós temos a solução real. Então, qual é a condição sine qua non? Ou seja, a condição sem a qual. Então, a condição sem a qual nós temos, o estudo das propriedades coligativas, é quando nós temos um soluto não volátil adicionado ao solvente. Então, o soluto não volátil são substâncias que são estados entre o outro ambiente. Então, por exemplo, imagina o leite de sódio. O leite de sódio você pode dissolver em água, que ele também não vai evaporar junto com a água que foi feita a solução. Ou você pode adicionar sacarose, ou você pode adicionar naftaleno ou naftalino, que é do carboneito, um tolueno, por exemplo. Portanto, as substâncias que não se volatilizam facilmente são os solutos não volátil. Então, a coisa que vai volatilizar dentro do estudo das propriedades coligativas são os solventes. Então, tudo que nós estudarmos aqui está relacionado ao solvente e não ao sol. Então, quando nós falamos de propriedades coligativas, então, estamos falando efetivamente nós estamos tratando de quatro coisas simultâneas. Então, nós já vimos que pressão de vapor, pôr de fusão, pôr de pulição e o transporte passivo à osmose são modificados na preparação de uma solução. Porque, quando nós temos um solvente puro, nós temos um comportamento. Quando nós temos a solução, nós temos outro comportamento do solvente de forma completamente diferente. Quais são as relações, quais são os nomes que a gente dá para cada efeito quando ocorrem essas variações? Nós chamamos de tonoscopia o estudo do abaixamento da pressão de vapor. Então, tônus tem a ver com pressão. Tonoscopia, isso significa que é o estudo da pressão de vapor dos líquidos na formação de uma solução. Crioscopia está relacionada ao abaixamento do ponto de fusão de uma substância pura que foi utilizada para fazer soluções. Ebioloscopia ocorre quando nós temos a estudo da elevação do ponto de ebulição do solvente e a osmometria tem a ver com a osmose que é o transporte passivo de solvente de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada. Portanto, quando temos a mudança de composição de uma solução nós temos simultaneamente a alteração dessas quatro propriedades em uma solução. Então, antes de começar propriamente o estudo sobre as propriedades coligativas vamos aqui verificar como nós temos ou como nós podemos imaginar um sistema em que tenhamos o equilíbrio com o vapor. Então, aqui no lado esquerdo nós temos o líquido puro. Por se tratar do líquido puro existe aqui o líquido puro em equilíbrio com o seu vapor e essa pressão pode ser medida externamente. Então, a medida de pressão que nós temos nesse equilíbrio é justamente aqui exemplificado pela altura do nível da substância que está medida da pressão. Pode ser, por exemplo, mercúrio. Então, nós temos a pressão do solvente puro que está associada ao solvente. Então, nós temos aqui o líquido puro, ou seja, o período anterior à preparação do solvente. Perdão, o período anterior à preparação da solução. e aqui nós temos a solução propriamente dita. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma mistura do solvente com solvente. E aí, o que acontece? Novamente, há o restaurecimento do equilíbrio entre o vapor do solvente com a solução e a gente percebe que existe uma diminuição na pressão de vapor. Se a gente conseguir verificar essa diferença, Então, aqui seria justamente a medida P0. Portanto, nós temos justamente esse espaço aqui de pressão que é a variação de pressão que ocorre justamente quando nós temos a pressão de vapor de uma solução em relação ao seu solvente puro. Portanto, quando nós temos a solução, nós temos o abaixamento da pressão de vapor. Então, quer dizer que menos solvente irá se evaporar. Portanto, terá uma concentração de vapor menor durante o equilíbrio. isso seria uma visão macroscópica, mas qual seria, portanto, uma visão microscópica desse processo? Imagina que temos aqui um becker com água e a gente consegue perceber que a água pura possui internações intermoleculares. vocês estão tão cansados de me ouvir falar sobre isso, mas eu acho importante a gente sempre falar disso, que é da estrutura eletrônica das moléculas. Então, já sabemos desde sempre que a água é um composto polar, porque forma dipolos entre oxigênio e hidrogênio, que também servem como uma fonte de interações intermoleculares para que oxigênio e hidrogênio se ligam de tal maneira que formem um tipo de ligação que é a antiga ponte de hidrogênio, agora ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio supondo que a água esteja pura, a ligação de hidrogênio é a interação digamos assim permanente que de fato ela é, é um tipo de ligação permanente na água. Então, vocês podem perceber aí na animação dinâmica molecular que nós temos uma quantidade relativamente grande de moléculas que estão no líquido se evaporando para o ar. Se a gente supor que na camada acima dessa camada mais compacta de líquido nós temos a evaporação da água. Quando nós fazemos essa comparação agora para uma solução de cloreto de sódio por exemplo, então sódio é a bola azul e cloro de cloreto é a bola verde. Então, o que a gente consegue observar aí? Nós temos um tipo de interação chamado íon de pólo porque nós sabemos que o sódio e o cloreto são cargas pontuais então um sódio N a mais e um cloreto C a menos então o que é que nós temos aqui? Nós temos interações que iam de pó em que o de pólo da água vai se orientar em relação vai se orientar em relação às cargas que estão em solução portanto nós teríamos algo mais ou menos assim então o cloreto estaria aqui e aí os hidrogênios que tem cargas positivas na água poderiam interagir dessa maneira se pudéssemos nos enxergar microscopicamente então o que é que nós temos? Nós temos aí uma cascata de interações intermoleculares moléculas de água moléculas de água e moléculas de água íons do cloreto de sódio e aí o que a gente percebe? A gente percebe que menos moléculas de água vão evaporar porque existe aí uma interação entre compostos químicos e por conta das cargas que são das cargas que estão formadas não somente na água mas também mas também formadas por conta dos íons em solução nós temos aí uma diminuição da taxa de evaporação então nós temos justamente por essa observação microscópica nessa observação microscópica a gente consegue entender porque que nós enxergamos essa variação de pressão que nós temos aqui então nesse sentido quando há a formação de uma solução nós estamos tirando o solvente na situação de um solvente puro para um solvente com mistura em que haverá interações intermoleculares entre si de modo que a priori teremos aí uma variação na pressão de vapor então a atmoscópica é justamente o estudo da avaliação da pressão de vapor do solvente em função da adição do solvente então nós vimos como observar essa diminuição de pressão de uma forma linear utilizando a lei de Raul então nós vimos que a pressão do solvente depende da sua composição e depende também da sua pressão do solvente puro então o que nós estamos vendo o que nós vimos na lei de Raul no ano passado nada mais é do que a gente observar a pressão de vapor em um dos lados da solução nós estávamos 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 vendo a solução e a lei de Raul do ponto de vista do solvente agora nós vamos ver a lei de Raul do ponto de vista do solvente então nós podemos fazer algumas modificações na lei de Raul enxergar justamente que nós temos de fato uma diferença de pressão porque se a gente sabe que a solução é um composto binário então nós temos soluto e solvente então vamos deixar em função do solvente x2 temos aí essa diferença de temperatura que nós já vimos anteriormente e quando substitui da lei de Raul nós chegamos nessa expressão então nós temos aqui uma relação de perda ou diminuição da pressão de vapor em função da composição da solução isso nós já vimos nas aulas passadas quando nós tratamos de solução ideal então quando nós temos uma solução ideal nós vimos que ela é necessariamente uma solução diluída por quê? porque quando nós temos altas concentrações nós temos aí uma derivação da linearidade ou seja nós temos aí uma relação non-linear entre a diminuição da pressão com a concentração do soluto agora quando a gente olha em relação ao solvente nós temos uma queda linear então o que nós tínhamos aqui na lei de Raul como eu falei para vocês era justamente em relação ao solvente agora com a tonoscopia nós enxergamos justamente em função do soluto apesar do foco no seu soluto nós estamos aqui tratando a variável essa pressão de vapor do solvente então nós temos aqui a primeira das a primeira das propriedades colegativas que está relacionada com a variação da pressão de vapor então qual seria aí um outro tipo de propriedade colegativa que poderia mexer justamente nos pontos de fusão e ebulição é justamente a ebuloscopia e a ebuloscopia então como vocês viram quando a gente altera a composição do solvente para a formação de solução nós temos aí a mudança das quatro propriedades físicas de um solvente então nós temos a pressão de vapor alterada já vimos o porquê disso agora nós vamos ver que as temperaturas de fusão e a evolução também mudam e veremos a seguir que a pressão osmótica osmose osmose de um líquido ela também altera então vamos aqui vamos focar as temperaturas de ebulição e fusão então para cada processo nós temos o nome ebuloscopia se refere ao aumento da temperatura de ebulição e a crioscopia se refere a diminuição da temperatura de fusão então quando nós temos um aumento da temperatura de ebulição sempre dizer que para ebulir o líquido nós precisamos de mais temperatura precisamos de mais energia térmica para que ele atinja essa temperatura de ebulição basta vocês verem o que acontece na cozinha quando você vai por exemplo fazer um arroz então você tempera como dá no Ceará a gente tempera a água então você temperando a água você bota lá um pouquinho de sal a água antes de colocar o sal ela começa a ebulir mais ou menos ali 101, 102 graus e aí quando você joga o sal ali dentro você percebe que a fervura abranda então quer dizer que por conta das interações que existem entre o sal e a água existe ali um tipo de ligação que nós já vimos citado a ligação e o dipolo que precisa de energia extra para que você possa romper essa interação e o dipolo por isso que nós temos aí um aumento da temperatura de ebulição em óleo na crioscopia é a mesma coisa só que agora é o efeito inverso alguém perguntou quem foi porque se coloca sal água sal na água e com gelo para que se tenha aí uma diminuição para respirar mais rápido isso também tem a ver com as interações e o dipolo só que aqui o que significa dizer se uma interação e o dipolo ela gera uma interação extra que por sua vez exige uma energia extra para que ela seja rompida quando nós temos a interação e o dipolo por exemplo no clube de sódio em água nós temos energia extra para congelar a água porque se nós precisamos de energia x de um tal que é tal para que nós pudéssemos congelar a água a presença dessas ligações e onde o polo pela interação água e sal exige que mais energia seja tirada do sistema para que ele fique o que? para que ele fique parado então quando a gente está fazendo a diminuição da temperatura quando a gente está fazendo um processo de criogenia ou seja nós estamos refrigerando até o ponto de se congelar nós estamos fazendo lembra lá do que nós vimos na natureza cinética dos gases o que nós estamos fazendo é diminuir a energia cinética média das moléculas ora se eu preciso de uma etalpia para o solvente puro se eu tiver um solvente com soluto ou seja uma solução eu preciso de mais energia para diminuir essa energia cinética porque agora eu tenho um composto inúmero que está interagindo com a água portanto eu preciso de mais energia ou seja eu preciso retirar mais temperatura desse sistema para que ele esteja solidificado então por isso que diminui a temperatura de fusão portanto quando nós temos a solução os dois movimentos só ocorrem simultaneamente quando nós temos a solução de coelho de sódio a temperatura de evolução aumenta porque precisamos de energia extra para evaporar a água pela presença do coelho de sódio e a temperatura de fusão da água diminui porque nós precisamos saber de energia extra para compensar essa quantidade de sal dentro da solução de água então como vocês podem perceber o processo termoginâmico ele é semelhante porque quando nós estamos no processo de ebulição é o processo líquido-vapor e no processo de fusão é o processo sólido-líquido então a gente pode considerar a mesma etapa matemática termodinâmica simplesmente modificar o tipo de equilíbrio então nós vamos ver aqui a resolução matemática desse processo de duas desses dois processos de uma vez só então quando nós falarmos de ebuloscopia leia-se equilíbrio líquido-vapor e crioscopia leia-se equilíbrio líquido sólido portanto como eu falei para vocês nós vamos ver aqui o desenvolvimento termodinâmico do equilíbrio de ebuloscopia e crioscopia e nós vamos fazer de uma forma generalizada de modo que a gente possa encaixar tanto um quanto o outro então nós vamos considerar que os pontos de fusão e ebulição ou seja T0F e T0B são considerados com o zero ou seja que vai representar o solvente puro enquanto que Tf e Tb sem nenhum sobrescrito representa os pontos de fusão e a ebulição dos solventes nas soluções portanto nós temos na ebuloscopia uma variação de temperatura positiva significando que a temperatura de ebulição da solução é maior que a temperatura de ebulição do solvente puro pelos motivos que eu falei para vocês e na crioscopia a temperatura de fusão ela é menor que a temperatura de fusão do solvente puro também pelos motivos que eu já aventei aqui e consequentemente a variação de temperatura é negativa a variação de temperatura que é negativa certo lembrando que nós estamos tratando de temperatura em graus Kelvin portanto a menor temperatura que se pode atingir é zero Kelvin tá muito bem então vamos lá em termos de equilíbrio químico o que nós temos se nós estamos tratando do equilíbrio de fases necessariamente o que nós vamos ter é justamente o equilíbrio da fase formada com o com a com a solução lembrando que nós vamos considerar que a fase formada seja líquida ou vapor ela é composta somente do solvente puro portanto ela será também por sua vez potencial químico associado aos componentes puros então a fase ao se tratar nessa relação pode ser tanto vapor ou sólido lembrando vapor tem a ver com a hemiloscopia sólido com a hemiloscopia então como o potencial químico do solvente é igual ao potencial químico padrão da perdão o potencial químico da solução é igual ao potencial químico padrão do solvente puro mais RT lnx o que a gente percebe é que nós temos de fato cálculo da energia de químico da solução em relação ao processo ou seja a forma em que a temperatura de poluição vai aumentar ou a temperatura de fusão vai diminuir depende da energia de químico do processo ou seja quando nós temos a diferença de potencial químico de função final de inicial nós temos o delta G de processo então o que nós temos aqui se se trata de um delta G de processo se for na presença do vapor nós temos aqui a energia de Gibbs de vaporização ou seja nós estamos tratando o potencial químico do vapor formado do solvente menos o potencial químico do solvente puro quanto que a energia de Gibbs de fusão corresponde a menos do delta G de fusão por conta da variação negativa de temperatura e aí nós temos que o potencial químico do solvente puro na fusão é menor do que o potencial químico de fusão do solvente muito bem o que a gente faz a partir de agora a gente substitui essas quantidades por delta G dividido então nós temos já uma expressão que nos é bem conhecida que a gente x é igual a menos 1 sobre R dividido por delta G do processo por temperatura agora nós precisamos saber como que a composição ou seja a fração molar x como a composição da solução vai alterar a termodinâmica do processo então o que nós precisamos fazer primeiramente considerar que nós estamos à pressão constante portanto quando nós precisamos a 1 TN nós temos os pontos de fusão e poluição justamente quando nós temos rompimento do equilíbrio que nós estamos considerando então no ponto de fusão nós temos a formação do equilíbrio no início ou melhor dizendo final do equilíbrio líquido sólido e temperatura de ebulição o final do equilíbrio líquido vapor então considerando a pressão constante e derivando todo mundo com só temperatura que de fato é o que importa para nós nós vamos chegar nessa relação de derivada aqui então nós temos que LN de X é derivado do logaritmo sobre X então vamos ter aqui a variação da energia de Gibbs pela temperatura em função da temperatura vezes esse fator DT de X que significa dizer o que? Significa dizer o fator da temperatura sobre a composição da solução na pressão constante nós já vimos que essa relação ΔG a derivada da energia de Gibbs dividida pela temperatura em função da temperatura é o que nós vimos na equação de Van Toff então a gente pode substituir essa derivada feosa por menos ΔH sobre T² lembrando que esse ΔH é relacionado com o processo portanto se for hidroscopia nós estamos tratando de entapia de vaporização se for a crioscopia é uma entapia de solidificação ou difusão certo? E aí nós temos justamente essa expressão 1 sobre X igual a ΔH sobre RT² dividido dt dx e aí quando a gente faz a integração desse processo perdão a integração dessa equação nós chegamos mais uma vez naquele gráfico mais uma vez de Van Toff além de X versus 1 sobre T em que nós podemos observar se um processo pode ser com absorção ou liberação de energia fazendo ln da composição versus o inverso da temperatura então essa equação integrada de Van Toff ela é uma coisa que ocorre de uma forma corriqueira porque a maioria dos processos termoginâmicos sempre segue esse formato então quando nós temos a indice X com ΔH positivo nós temos coeficiente negativo então nós estamos tratando do processo de um processo endotérico se o ΔH é positivo perdão se o ΔH é negativo o coeficiente angular se está positiva então nós estamos no processo exotérico muito bem aqui aqui nós estamos no problema porque nós ainda não sabemos como que a entalpia de fato vai alterar os processos de hidroscopia e hidroscopia então como nós precisamos saber como de fato a temperatura influencia a sua composição a gente precisa fazer um certo arranjo matemático então a gente consegue fazer pela expressão da fração molar a gente consegue relacionar a fração molar com a massa molar da substância ou do solvente vezes a sua molaridade a álgebra é um pouco chata e um pouco longa e consequentemente maçante então se a gente estiver interessado em saber como é que eu chego nessa expressão como eu cheguei nessa expressão vocês me falam depois que eu posso fazer um vídeo rapidinho sobre o passo a passo e como vocês estiveram nisso certo? então vamos vamos aqui para que também a gente não deixe não deixe ela muito maçante vamos considerar então que a fração molar dependa dessas quantidades então quando a gente faz essa expressão nós queremos então verificar como que o potencial perdão como que a concentração de fato vai relacionar com a fração molar então lembrando que na termodinâmica a nossa concentração é a molaridade então isso daqui é uma forma da gente sair da fração molar para a molaridade então o que a gente faz aqui nós precisamos fazer relações em que possamos incluir dt de x nós precisamos deixar a equação de x que está destacado um pouco parecida para que nós tenhamos no final uma derivada do tipo 1 sobre x que é dada pelo logaritmo pelo derivado desse logaritmo então passamos o logaritmo natural dos dois lados e a gente calcula a derivada implícita dessa equação então nós passamos a derivada aqui além de x igual a menos além de 1 mais emisão emisinho porque é 1 sobre 1 sobre emisão emisinho então o logaritmo da divisão é a situação dos seus logaritmados e aí nós calculamos a derivada da função já dizendo a derivada dessa equação a gente chega em dx sobre x igual a menos mdm dividido por 1 mais emisão vezes mzm então nós temos aqui dada mais zero que é a regra da cadeia então lembrando nós temos y igual a log da linha de u então quando nós temos dy nós temos du dy vezes dy du então nós temos a expressão da regra da cadeia que nós vamos derivar o que está dentro vezes a derivada da função inteira então por isso que nós temos a expressão dx sobre x igual a menos m mzm vezes dm mais 1 vezes mzm então nós conseguimos fazer nós conseguimos achar a expressão matemática relativa a essa equação aqui que ficou encostada e quando a gente substitui dentro dessa equação nós chegamos nessa expressão essa expressão grandona o que precisamos fazer nesse momento é simplesmente utilizar os conceitos de soluções ideais então quando nós temos uma solução ideal em termos de molalidade quando nós temos uma molalidade abaixo de 0,001 molal ou seja 1 milimolal ou menos nós temos uma solução ideal sendo assim a molalidade nessa concentração ela é muito pequena a gente representa como m tendendo a 0 e aí essa quantidade que a gente está dividindo a expressão de dt ela fica muito próxima de 1 porque como m é muito pequeno o produto mzm também será pequeno portanto será um valor insignificante perto do número 1 então a gente pode simplesmente escrever o número 1 aqui e quando isso acontece nós estamos chegando a uma solução diluída que termoginamicamente falando é uma solução idêntica a uma solução padrão é uma solução padrão não uma solução é perdão não é solução então a temperatura do processo da solução se aproxima da temperatura de um de um solvente puro então por isso que nós temos a a colocação de T0 elevado então nós falamos aí um sobrescrito com a balda em cima então o que é que nós temos com essa simplificação da própria termodinâmica de soluções nós chegamos na relação que precede na correlação que precede a variação da temperatura pela molalidade perdão pela molalidade nós temos nós temos que a variação da temperatura em função da concentração ela depende da massa molar soluto aqui a visão depende da temperatura de fusão ou de ebulição do solvente perdão tudo que é solvente então a massa molar solvente temperatura de fusão ou de ebulição solvente e a entalquia do processo que o solvente vai sofrer seja fusão ou ebulição então agora vamos considerar cada situação separadamente primeiro hebeoscopia segundo hebeoscopia oito sim vou falar disso certo falaremos já já então hebeoscopia então quando nós temos uma solução um processo de hebeoscopia a temperatura de ebulição do solvente vai aumentar ou seja a variação de temperatura será positiva então se nós temos aí a temperatura de ebulição a aumentar nós estamos tratando o processo líquido vapor então nós estamos vaporizando o solvente então nós vamos precisar do processo da variação de entalpia de vaporização então vamos chamar aqui essa variação de temperatura vamos chamar de delta ou perdão de teta então essa é a própria griga teta então teta será para a gente nossa variação de temperatura causada pela formação de uma solução então quando nós estamos tratando da variação de temperatura de ebulição nós fixamos que a temperatura de ebulição menos a temperatura do solvente puro de ebulição será justamente delta e bem como precisamos saber como que isso vai ter variação dentro da hebeoscopia calculamos aí a derivada intíncita dessa expressão e a gente chega justamente em dt e nesse caso dt de ebulição e aí nós chegamos nessa relação em que aquele produto de constantes que é justamente esse do meio aqui é justamente uma constante chamada constante ebulioscópica quer dizer distra a gente qual é a constante ebulioscópica daquele solvente e aí a gente consegue determinar alguns parâmetros termodinâmicos a partir da medição da temperatura de ebulição em função da concentração da solução então nós podemos fazer coisa semelhante com a crioscopia vamos chegar também na mesma expressão então nós temos esse produto de constantes agora chamado de constante crioscópica que por analogia podemos verificar como que qual vai ser o processo termodinâmico de fusão de um dado solvente então vamos aqui para as aplicações como a constante crioscópica ou ebulioscópica traz para a gente a massa molecular solvente nós podemos determinar a massa molecular desse composto utilizando esse método via de regra quando você tem a preparação de um polímer ou a massa molecular desconhecida você consegue calcular a massa molecular dessa distância fazendo ou preparando uma solução de baixas concentrações fazendo a edição da temperatura de opulição desse composto então imagine um polímer que tem uma massa molecular desconhecida e via crioscopia ou ibulioscopia você acaba preparando uma solução utilizando o polímer como solvente e aí você palatinamente faz uma solução você faz 5 ou 6 soluções desse polímer com alguma substância que seja de mesma natureza seja polar ou apólica e aí você tem um equipamento que vai medindo para você essas pequenas variações porque veja essas variações de temperatura são muito pequenas então nós não temos nos equipamentos do dia a dia por exemplo termômetro que a gente utiliza normalmente o termômetro que nós temos que é usualmente utilizado tem uma relação com a resolução de temperatura muito baixa de meio grau para cima então você não consegue ter aí uma certa precisão como você precisa para um sistema termodinâmico que é um sistema de quase equilíbrio então as variações de temperatura são muito pequenas então o que você vai ter de fato é uma coluna no êxito Y com os valores da variação de temperatura em Kelvin e no êxito X você terá a concentração desse solvente e aí você sabe você também calcula experimentalmente a entalpia de fusão ou de vaporização da substância você utiliza ele chamado DSC é o diferencial é o DSC que é a calorimetria diferencial de varredura então você consegue determinar a entalpia do processo se é um processo endotémico ou se é um termo fazer uma variação de temperatura e aí você também consegue calcular a temperatura de fusão ou de ebulição da substância fazendo produções simples utilizando equipamento próprio para isso que é um equipamento relativamente simples e aí o que é que sobra? Sobra justamente a massa molecular da substância que você está sintetizando então há uma aplicação mais acadêmica das propriedades coligativas coligativas que é que é determinar a massa molecular de uma substância e aí quando você tem o gráfico com esses pontos e com as concentrações já definidas aí você tem um negocinho parecido com esse então vocês têm os pontos relativamente colineares entre si e aí você faz a famosa regressão linear então quando você faz a regressão linear você sabe quais são os coeficientes angulares da reta então você sabe que isso daqui forma uma tangente então qual é a tangente da reta formada com o eixo do x então tangente de alfa é justamente delta teta por delta que por sua vez corresponde a uma constante bolioscópica ou bolioscópica que por sua vez corresponde a uma expressão que é exatamente isso daqui portanto a depender da substância que você está desenvolvendo você pode ter algumas modificações dentro da expressão de hiposcopia ou de helioscopia então tudo depende daquilo que você estiver pesquisando como eu falei essa é uma aplicação mais acadêmica mas podemos ter aqui uma aplicação muito mais prática que o conceito de helioscopia e helioscopia são utilizadas como produtos comerciais da sala você já usou já usei o que esse não entendi a sua pergunta jovens o que você quer dizer já usei o método minha jovem eu nunca na verdade a minha pesquisa nunca foi em químicos materiais mas eu sei que existe um método eu tenho um artigo publicado inclusive minha professora difícil experimentar saiu no começo desse ano é como é pois então é porque já usa muita coisa que você vê dentro de um curso de graduação então o que eu estava dizendo então olha só eu sei que a gente consegue determinar massa molecular porque inclusive eu tenho amigos que até hoje são pesquisadores na área de polígons lá na UFC lá na Federal Ceará e a gente sempre vive trocando figurinhas fazer uma coisa aqui acular e eu sei que também eu já utilizei essa técnica de DSC porque é uma técnica experimental que permite determinar a entalpia e difusão do sistema então é então imagina só a gente está habituado a pegar os handbooks da vida os handbooks de CRC ou na própria equipe mesmo que faz a compilação desses dados da TG da TG mas só que são para substâncias relativamente simples então com substâncias que são comercialmente disponíveis e também que são pesquisadas tanto na indústria quanto na academia tem esses valores que são tabelados mas se for um valor se for uma substância por exemplo desenvolvida em segredo industrial como é que você vai fazer a compilação desses dados então a gente precisa ter métodos que permitam justamente por conta da facilidade que é o método de propriedades coligativas a gente precisa utilizar outros métodos para determinar como no nosso caso as temperaturas de fusão e de ebulição ou as entalpias de fusão e de vaporização que não vão estar nos livros não vão estar nos handbooks não vão estar nos artigos portanto a gente precisa dar um jeito e qual jeito? para as entalpias a gente calcula via calorimetria diferencial então é como se fosse um gráfico assim então você tem você tem a entalpia se não me engano na verdade é o calor uma coisa assim então você tem o calor versus temperatura e aí você tem sempre uma referência dessa forma se a quantidade de calor for positiva então se diz que é um processo endotérico se a quantidade de calor for liberada nós temos um processo exotérico então você tem um gráfico assim por exemplo aí você tem uma área abaixo da curva então você faz o cálculo da área abaixo da curva você calcula justamente o que? a entalpia do processo lembra lá o que é DQ DT é justamente CP então se você consegue determinar o CP via cálculo de área do composto na verdade você está calculando o valor de entalpia então você pega o valor de CP no intervalo de temperatura e aí você consegue determinar a entalpia do processo a qualquer ponto então por isso você consegue fazer via DSC o cálculo da constante fusão de ebulição então isso é um dos métodos que se utiliza para determinar outras propriedades termodinâmicas que não são imediatamente conhecidos entendeu então a gente faz justamente esse tipo de coisa certo então continuando então como eu ia dizendo uma outra aplicação importante das propriedades qualificativas é a utilização de certos compostos como por exemplo o etilênio glicol que é o etilênio C C OH HO CH2 CH2 é esse aí então o etilênio glicol ele é um diol alguém está com o microfone então nós temos aqui CC AI H2C H2C nós temos OH aqui e OH ali então nós temos um diólogo muito bem o que este negócio é importante para o processo de arrefecimento do motor de um carro então nós já vimos como é que o motor de um carro funciona isso tem a ver com a parte termodinâmica que nós vimos no começo do semestre nós vimos que a combustão da gasolina fornece a quantidade de energia que está ligada dentro das ligações carbono-hydrogênio dentro de hidrocarboneto e por isso que por conta da queima que gera uma grande combustão a queima desse composto desse composto para não ser deseado que tem uma temperatura muito alta e isso que faz movimentar as questões do motor então vamos raciocinar da seguinte maneira vamos fritar aqui o tico e o teco para a gente pensar no negócio aqui então olha só qual é o ponto de ebulição da água de ionizar ou seja sem nenhuma sem nenhum traço de substâncias ionizadas dentro do teto é 100 graus Celsius mas qual é a temperatura média de operação de motor a combustão é em torno de 95 graus Celsius então o que vai acontecer imagina que eu tenha dentro da água de arrefecimento eu tenha somente a água o que vai acontecer chegando perto da temperatura de operação de um motor que é entre 95 graus Celsius a água vai simplesmente evaporar por quê? porque está chegando porque a temperatura de ebulição apesar de 100 graus Celsius mas lembre-se que nós temos aqui a capacidade calorífica da substância então como a água possui uma capacidade calorífica aumentada isso tem que dizer que para cada Kelvin de temperatura aumentada eu evaporo um quilograma melhor dizendo um grama de um grama de água então não é porque vai evaporar somente ao atingir o ponto de ebulição já vai ebulir de forma lenta e gradual porque como se está de quantidade extensiva então aquela região que está próxima do ar é que vai ser justamente que vai evaporar mais rápido porque ela está em contato com o ar e é muito mais fácil evaporar ali do que evaporar mais no fundo então o que vai acontecendo vai aquecendo o motor vai ebulindo a água e simplesmente o que acontece no superaquecimento você escuta aquele papo dentro do motor de carga e aí a pergunta que você faz é beleza se eu não posso colocar água pura como é que eu faço como é que eu faço então para que o motor não se sobreaqueça agora imagine isso aqui na situação tropical do nosso Brasil varanil nosso VPR imagine o que acontece quando é xeropeu temperaturas abaixo de menos 40 grados um inverno super rigoroso então se imaginarmos um ponto de fusão aí é pior ainda com temperaturas de fusão negativas vai acontecer o que? a água vai congelar lá dentro e simplesmente o carro não vai funcionar porque a temperatura nunca vai chegar a 95 graus Celsius então para que não haja nem evaporação da água a 100 graus Celsius nem congelamento da água a 0 graus Celsius faz-se a utilização desse caducro aqui do xerope glicol numa proporção tal que você consegue ter a menor queda a maior queda de temperatura de fusão possível e a maior elevação de temperatura de ebulição possível porque se eu chegar a certa proporção de xerope glicol e a água você desce a temperatura de fusão para além de 10 de ebulição além de 100 graus Celsius então vai dar 140 150 graus Celsius e aí você garante que o motor vai funcionar a 95 e quando você estiver na situação de baixas temperaturas você garante que a água não vai congelar a 0 graus Celsius porque vai congelar a menos 5 a menos 10 e assim por diante então nós temos uma solução de água xerope glicol para que isso aconteça e aí quando nós estamos nessa situação nós estamos justamente tratando da operação ideal do carro então quando nós temos a temperatura do carro de forma ideal sem querer dizer que ele está operando dentro das suas possibilidades ou seja não está não está no overheating ou seja não está se aquecendo de forma demasiada também não está no subfreezing ou seja não está se congelando ao ponto de não funcionar então essa é a tecnologia era a tecnologia recente para a xerope glicol e água dentro do líquido de arrefecimento hoje em dia o xerope glicol está sendo substituído principalmente nas regiões tropicais como aqui no Brasil e no sul eles estão substituindo o xerope glicol por polímeros condutores polímeros condutores que são muito menos tóxicos porque o xerope glicol é uma substância tóxica então ele aí pode ser passado inclusive como um contaminante emergente e ele pode causar a morte ainda que seja gerido em pequenas quantidades nós temos uma enzima que é a presidrogenase que forma um aldeído e que o aldeído de um diol chama de tóxico também então hoje em dia como nós não temos principalmente aqui no Brasil temos aí temperaturas abaixo de menos 10 ou menos 5 graus celsius de uma forma geral tira esses polímeros que você consegue abaixar a temperatura você consegue ter um bom rendimento na iboroscopia do arrefecimento do material ou seja não vai a 140 mas vai a 130 aqui o motor não vai aquecer tudo isso e também a temperatura de difusão ela não cai tanto mas cai num nível razoável do nosso país em torno de menos 5 graus celsius além de ser eficiente ele é menos poluente também então a depender da da pessoa que estiver fazendo a manutenção do seu carro você terá ou xenglicol ou polímero né então isso é uma coisa que já existaria uns 5 ou 6 anos não sei se como já faz tempo não tem um carro então não sei como é que anda essas coisas né uma outra coisa importante aí sim uma coisa vital para locais que é essa unidade e essa unidade no giro então o que é que nós temos giro né água líquida nós sabemos que temos problemas relativos a isso né então imagine imagina uma vaiota nas épocas de nevasca em que praticamente tudo fica parado então você tem metros de neve na porta da sua casa lá no Bronx então isso aí é uma realidade para o nova iorquim então o que a prefeitura faz de forma geral para minimizar isso joga alguns gramas de ou coloreio de sódio ou trussais que sejam relativamente menos corrosivos então nós temos aqui no lado direito nós temos aqui um gráfico de salinidade ou seja concentração de sal versus a temperatura de difusão do gel então a gente observa que existe uma queda relativamente linear na temperatura de difusão e chega aqui um valor mínimo então o que significa dizer esse valor mínimo que é o menor valor de temperatura de difusão que a mistura a água e sal poderá atingir então a prefeitura já sabe qual é a concentração certa para você fazer e tirar todo o sal até aqui só que aí nós temos uma situação interessante o que acontece se eu aumentar mais se eu colocar mais sal junto a água que vai acontecer a reversão da temperatura de difusão porque nesse momento nós estamos vendo uma situação muito alta de sal e praticamente a água vai diminuindo a sua quantidade em relação ao sal adicionado portanto mais uma vez nós temos aqui que a termodinâmica ela exerce um associo de meio ou seja nem tanto ao mar muito menos a terra nem baleia nem peixe nem cachorro aqui é o modo sapo que é o modo termodinâmico então nem mais para lá nem mais para cá a virtude está no meio e o virtude médio certo então está aí algumas aplicações interessantes que nós temos das propriedades das hebridoscopias e crioscopias certo até aqui dúvidas perguntas não preciso gostar de perguntar por favor fiquem à vontade a senhora perguntou mais cedo como é que funciona fazer energia hidrelétrica muito bem hidrelétrica ela é uma forma de gerar energia que nós temos uma conversão de energia potencial gravitacional pela energia elétrica então o que nós temos de fato então imagina que temos aqui uma queda da água e dentro dessa queda d'água nós temos uma uma nós temos uma queda d'água dessa maneira e aí nós temos algumas construções aqui então a água vem nesse sentido e sai pelo outro então o que nós temos dentro dessa estrutura então a água cai e quando a água cai ela tem contato com turbinas essas turbinas são capazes de fazer por indução magnética a eletricidade que nós temos portanto quanto maior for a queda d'água maior será a capacidade dos dínamos ou das turbinas das hidrelétricas girarem então por isso que nós temos tantas hidrelétricas e que de certa forma tem um grande potencial em torno de 90% de conversão porque essa energia potencial gravitacional ela é convertida justamente em inércia para girar os dínamos gigantes que tem das turbinas e o giro da turbina que faz gerar a energia que nós temos e não sabe para esse significado que acontece o inverso que a energia é convertida em movimento exatamente então o que nós temos é o inverso se na geração temos a energia potencial transformada em energia elétrica via indução mas tendo justamente essa mesma energia da indução gerada no motor elétrico então o motor elétrico ele acaba fazendo também a situação inversa que é o que pega a energia elétrica e transforma em energia de inércia que é justamente a velocidade do liquidificador então nós temos essas duas coisas aí certo estendido ótimo mais alguma pergunta gente vocês gostariam de fazer e olha isso complementando a resposta da sua pergunta o que nós temos de fato não é somente no liquidificador qualquer aparelho eletrônico que faça conversão da energia em trabalho pode ser um aquecedor acondicionável funcionando também da mesma maneira então o motor elétrico ele vai fazer essa conversão de energia que vai estar no transporte dos elétricos do fio em trabalho em trabalho em trabalho eletrônico provavelmente dito é assim que nós temos o trabalho elétrico de fato não sei mas é interessante ver que a lógica é a mesma então nós temos a conversa da energia elétrica mecânica como é o caso liquidificador então nós temos energia elétrica em eletrônica na eletrônica digital na conversão de zeros e uns dos computadores no chuveiro que você tem um aquecedor que é um resistorzinho que a quantidade de energia que vem aquece ou vaporiza a resistência e aquece a água e assim por diante vocês verão isso com mais detalhes não sei se vocês já viram lá na eletricidade magnetismo fisca 3 oi um 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 sim, sim é só você lembrar do que acontece na primeira lei termodinâmica então, o que a gente vê na primeira lei que é a energia do sistema corresponde ao calor do trabalho que ele realiza, certo? só que nós vimos no comecinho, na metade do semestre na primeira lei termodinâmica que esse trabalho é restrito somente aos processos de pressão e volume portanto, não existe somente processo de pressão e volume ou seja, compressão e expansão tem um outro tipo de trabalho que é o trabalho, por exemplo, o trabalho elétrico então, se a gente conseguir isso é uma coisa que vocês vão ver lá na função química B se você pensar melhor quando a gente pega a primeira lei da termodinâmica ΔUQ mais W ela não é só Q mais W é Q mais W mais trabalho extra PV então, qual é o trabalho que é extra PV? trabalho elétrico trabalho mecânico trabalho como nós vimos trabalho de conversão da energia potencial gravitacional então, o que nós temos são conversões de energia certo? então, de fato o modelo de conversão energética é o mesmo porque o princípio que rege toda a conversão energética também é o mesmo então você você recebe o certo o que nós temos é conversão de energia de umas para as outras porque as energias são transformadas em função do processo ou elas se armazenam em forma de ações químicas podem serem depois utilizadas em outras formas ou simplesmente se transformam em calor tá? então, é tudo interligado mesmo certo? mais alguma coisa a gente se desgastar de tempo, tá? muito bem então, continuando vocês já sabem se precisar perguntar alguma coisa vocês podem interromper em qualquer momento então, vamos falar da osmometria então, a osmometria tem a ver com a osmose que a osmose é justamente o transporte do sol passivo do regiamento que se trata para nós concentrado a osmometria é a medição é a medição prática da osmose dentro de um sistema termodinâmico mas qual é a medida que nós temos para medir a osmose é justamente a pressão osmótica então, o que você quer dizer a pressão osmótica é a pressão mínima necessária para que a osmose ocorra dentro de certas situações então, a osmose é um fenômeno que ocorre devido a variação de concentração de dois pontos a ave de transporte solvente da região mais diminuída para a região mais concentrada eu confesso a vocês que eu já procurei bastante alguma explicação plausível para que ocorra a osmose mas é uma explicação que nós temos é uma explicação puramente termodinâmica quer dizer que o transporte passivo na osmose é simplesmente um processo de delta g negativo ou seja quando nós temos um gradiente de concentração de dois pontos necessariamente todas as vezes haverá o transporte da região de solvente da região mais diluída para a região mais concentrada a única explicação que existe até o momento é uma explicação da avaliação potencial químico que corresponde por sua vez pela avaliação da energia de químico desse processo então o que acontece numa 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 um sistema com osmose então nós temos aqui um tubo em que nós temos duas soluções que estão no mesmo nível nós temos aqui uma região mais concentrada e aqui uma região mais gerulida então esse é o momento em que os dois estão separados e separados por uma membrana separados por uma membrana semipermeável então o que significa dizer essa membrana semipermeável que ela será ela permitirá o transporte de massa de uma das substâncias e com a substância que irá se transportar de uma para o outro não é o soluto mas sim o solvente então nós temos que a membrana semipermeável está em contato entre as duas soluções o que acontece em função do tempo você verifica a variação de altura então o que a gente consegue perceber pelo menos na física da hidrostática a gente consegue perceber que nós temos aqui uma variação de pressão então a pressão que a região mais gerulida exerce sobre a mais concentrada ela vai ser proporcional essa variação delta y porque como se trata de um tubo aberto e nós temos a ação da gravidade então haverá um movimento da direção da região do solvente da direção da margem unida para a mais concentrada e isso é uma coisa inacreditável isso inclusive vai contra o nosso senso porque nós estávamos habituados até então a verificar que o gradiente que os gradientes ocorrem em regiões de maiores ou de menores quantidades em função da distância porém o que é interessante aqui é que a osmose ela tem uma força tal que consegue ir contra a ação da gravidade aí vocês podem perguntar beleza então nós temos um movimento contrário ao que a gente espera ou seja do soluto da região do solvente de maior concentração vai migrar para a região de maior concentração isso é uma coisa contrária ao movimento de gradiente que está habituado então seria algo mais ou menos assim temos aí uma mistura de água e sacarose por exemplo a gente percebe dessa maneira como que osmose da quantidade de água em relação da quantidade de água na solução nós temos essa avaliação de um ponto a outro mais uma coisa vocês podem perguntar beleza agora o ai o ai sou por que isso ocorre se nós lembrarmos bem lá do potencial químico nós temos o que potencial químico igual ao potencial padrão mais RTLM de x então x corresponde a fração molar da solução então se nós tivermos x igual a 1 isso quer dizer que eu estou solvente puro então o potencial químico do solvente corresponde a ele puro se nós temos um valor de x diferente de 1 nós vamos ter o que um potencial químico matemáticamente falando da seguinte maneira se x é menor do que um logaritmo nós temos o que no produto RTLM de x um valor negativo então nós vamos ter um valor de potencial químico menor do que o potencial químico do solvente puro então o potencial químico aqui ele será menor do que o potencial químico padrão então o que estabelece de fato o gradiente de concentração perdão o gradiente de potencial químico vai ser a concentração do solvente portanto quando nós temos aqui um potencial químico 1 potencial químico 2 e a gente vê que por essa conclusão o potencial químico de 1 é maior que o potencial químico de 2 nós temos justamente o movimento do solvente da região menos concentrada para a região mais concentrada porque nós temos aí um efeito do potencial químico e esse negócio é tão difícil de explicar que a única explicação realmente embasada em experimentos dentro da osmometria é simplesmente pelo movimento da termodinâmica então a termodinâmica é a única termométrica até onde eu pesquisei também é a única que vai permitir esse tipo de explicação então a ideia que a gente tinha é o que que a região mais concentrada fosse uma essa região mais diluída mas que ocorre é o contrário da mais diluída para a mais concentrada por conta da relação do potencial químico com a concentração então vamos aqui ver mais detalhes da termodinâmica da osmose e como nós já vimos o potencial químico depende da concentração lembrando que o potencial químico na solução depende do potencial químico da solução do sol de puro mais RT LMD ou LMD ou LMDX ou LMD então como a osmose ocorre entre regiões com concentrações diferentes a passagem de solvente entre as regiões diluída e concentrada gera uma pressão que causa esse movimento então se a gente vai observar aqui nós vimos que existe uma pressão que um dos lados exerce sobre o solvente que é proporcional à altura que essa coluna vai variar portanto quando nós temos a pressão osmótica significa dizer que qual vai ser a pressão mínima para que ocorra a movimentação do solvente da região diluída para a região concentrada essa é a pressão osmótica então quando a pressão osmótica for maior do que a pressão hidrostática ou seja a situação em que nós estamos aqui no equilíbrio nessa região de cá nós temos aqui uma região de equilíbrio entre as soluções qual vai ser a pressão mínima para você romper a pressão atmosférica e simplesmente elevar a coluna de solvente então é essa pergunta que a osmose faz para a gente então para respondê-lo nós fazemos o seguinte nós vamos considerar ah sim pois não a pergunta é a seguinte qual é a pressão mínima que a solução precisa fazer para movimentar o solvente da região mais diluída para a região mais concentrada certo? voltando então pronto então nós vamos considerar para responder essa pergunta vamos considerar o equilíbrio de potenciais químicos do solvente puro e do solvente da solução que vai sofrer a osmose então o que é que nós temos? solvente puro depende somente da temperatura e da pressão solvente em solução melhor dizendo depende da temperatura e da variação de pressão que ele vai sofrer por conta da osmose então vamos chamar essa pressão pi pressão osmótica e vamos considerá-la dentro do potencial químico então nós temos uma situação de igualdade ou uma situação de equilíbrio nós temos que o potencial químico a solução que sofre as molas é igual ao potencial químico do solvente puro então o que é que nós temos a seguir? nós temos o seguinte substituindo o potencial químico da solução que vai sofrer as mose nós temos o potencial químico padrão da solução do solvente puro da solução que vai sofrer as mose mais a concentração RTLX correspondente à concentração da solução igual ao potencial químico da substância padrão quando a gente faz quando a gente isola os valores de potencial químico aqui o que nós observamos? nós temos mais uma vez a presença da variação da energia de equilíbrio por conta da diferença de potenciais químicos então como toda a variação a derivada também é uma diferença entre dois pontos a diferença entre dois pontos muito próximos do outro então nós já vimos que esse valor se trata de dm igual a v dp então para que a gente consiga calcular de fato a energia associada na pressão osmótica a gente vai calcular essa integral aqui integral de p até p mais pi que corresponde a pressão somada a pressão osmótica a gente chega nessa expressão aqui e a gente precisa resolver essa integral resolvida a integral nós chegamos nessa equação o volume molar vezes a pressão osmótica vezes rtmx igual a zero como x representa a fração molar do solvente nós vamos verificar agora tudo agora em função do soluto que é o que de fato importa para nós então como a fração molar do solvente mais do soluto sempre será igual a 1 em uma solução binária quando nós temos a fração do solvente é igual a 1 menos a do soluto então nós chegamos na expressão que coloca também a quantidade do soluto então mais uma vez vamos aqui aplicar os princípios termorinâmicos como a solução ela é diluída a quantidade do soluto é muito pequena em relação ao solvente então isso tem que dizer isso isso tem que dizer que o número 1 um artifício matemático utiliza na aproximação por logaritmo então o que acontece quando nós temos um valor de x2 dentro do logaritmo de 1 menos x2 esse valor ele é aproximadamente igual a menos x2 o que é a fração molar do soluto é o número de mol do soluto dividido pela soma do número de mol do soluto e do solvente então nós temos aqui mais uma vez a situação em que a quantidade do soluto é menor do que a do solvente então essa soma n mais n2 vai ser próxima de n então a gente pode resumir a fração molar do soluto como sendo menos n2 dividido por n então com essas considerações matemáticas voltando a equação anterior nós temos que a pressão molsmótica depende do número de mols do soluto pela temperatura e pelo volume e esse volume perceba que é o volume molar ou seja lembrando o volume molar é o volume da substância dividido pelo número de mols então como é que a gente determina esse volume V0 V0 e volume são quantidades que são aditivas e V0 corresponde ao volume molar do solvente puro então como é que a gente consegue calcular o volume total da substância primeiro a gente precisa colocar o volume do soluto e o volume molar do solvente e para que possamos ter o volume nas suas unidades de volume próprias líquido no corpo ou positivo a gente precisa colocar uma de mols de cada substância ou seja o volume total será a soma do volume do soluto mais o volume do solvente e aí quando a gente tem o volume molar vezes uma de mols de 1 nós temos o volume do soluto mais o volume do solvente sem ser em termos molars então em termos de unidade vamos aqui fazer uma análise mais rapidinho nós temos o V igual V0 por exemplo metros cúbicos por mol isso é V0 vezes N que isso aqui é o número de mols que é mol mais métodos cúbicos vezes mol métodos cúbicos é de V0 2 e aqui é de N 2 aqui é só é o que acontece mol vai embora com mol mol aí faltou o fator N2 aqui escuro agora sim mol vai embora com mol aí sobe o que do volume o volume sobe só a unidade de metros cúbicos então esse artifício de multiplicar pelo número de mols é simplesmente para que a gente possa eliminar o número de mols do volume molar e aí a gente chega na expressão mais simples que é o que pi é igual a N2RT sobre V que é muito parecida com a equação dos gases ideais se PV é igual a N2RT nós temos o pi V agora N2RT então vejam vocês que nós temos aqui uma equação muito parecida com a equação dos gases ideais quando a gente faz o cálculo da pressão osmótica então se nós temos o número de mols e nós temos o volume a gente pode substituir o número de mols pelo volume pela concentração molar e aí nós temos o que? nós temos que a pressão osmótica depende da maioridade vezes RT portanto está aí a expressão da relação da pressão osmótica com a concentração aplicações da pressão da osmometria uma das aplicações diretas da pressão osmótica é justamente a purificação de água via osmose reversa se pela osmose natural nós temos a colocação de solvente na região menos concentrada para mais concentrada ou seja se é o transporte passivo de um solvente na região menos concentrada para a região mais concentrada quando a gente tem uma pressão sob a solução maior que a pressão osmótica nós temos efeitos de osmose reversa então isso permite que haja a separação da água pura de um lado e água com solúveis com sais minerais com solúveis também do outro e também dentro do nosso organismo nós temos aí um mini filtro de pressão osmótica que é o nosso rim então vai aqui começar uma uma crise de trabalhos porque se eu chego por aqui minha amiga dá uma canha que eu não consigo falar então simbora então rins e osmose reversa então grosso modo as células especializadas dos nossos rins que fazem a fabricação que são os néfrãos elas são a parte funcional do rim importante para a produção de urina então a nossa pressão cardíaca né então o movimento de sístole e diástole move o sangue para todas as partes do nosso corpo e sendo um líquido o sangue um líquido muito complexo ele deve ser separado em substâncias que podem ser potencialmente tóxicas ao organismo obviamente a expressão é justamente isso então apesar da pressão arterial ser em termos absolutos menor do que a pressão atmosférica nós temos aí um fato que são o diâmetro dos vasos sanguíneos que são pequenos e também nós temos uma outra variável que é a viscosidade do sangue portanto se nós temos os vasos pequenos com viscosidade alta do sangue nós temos aí uma pressão um campo de pressão dentro dos nossos vasos sanguíneos que é significativamente ou proporcionalmente maior e isso é justamente o fundamento que dá as propriedades filtrantes do nosso rio então dentro do néfron nós temos estruturas ou células especializadas em separação que são ou as cápsulas de polvo ou a cápsula glomerular que elas fazem justamente a separação de algumas substâncias que podem ser e que quando nós temos essa separação da parte que pode ser reaproveitada ela é absorvida pelo nosso organismo e claro que não temos somente um néfron nós temos centenas de milhares de néfron muito saudável e quando nós temos essas diversas etapas de purificação o filtrado ou seja aquilo que é descarte para o nosso nosso organismo vai ser direcionado para a bexiga para a expressão então uma das taxas né uma das indicadores de indicadores clínicos para verificar a funcionalidade de um rim é chamada TFG que é a taxa de filtração glomerular que indica a eficiência do funcionamento de um rim não é um mas ele é um dos índices utilizados para verificar se a pessoa está ou está prestada a sofrer que nós chamamos de insuficiência renal seja causada por síndrome metabólica no caso de pressão alta ou positiva quer seja por diabetes e assim por diante independentemente do problema nós temos aí um desses índices que é o TFG que mostra a eficiência do funcionamento do nosso rim portanto preste atenção com a sua saúde para que você não concorra a algumas sessões de hemodiás até mesmo transmitir tá muito bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos não precisa de perguntar muito bem meus jovens já são 11h43 terei aqui muito a falar sobre a parte de soluções não ideais certo então isso é o seguinte nós vamos aqui encerrá-la por hoje aqui acho que a informação de mais de um dia só na terça-feira a gente inicia nossa aula a partir das soluções não ideais e aí a gente continua com a outra matéria certo ah é verdade verdade não tem problema não tem problema eu dou um jeito eu posso gravar e publicar depois certo mas tranquilo bem lembrado que eu não tinha eu tinha esquecido completamente desse detalhe então não se preocupe a gente a gente grava a aula depois disponível para vocês certo então não tem problema nenhum então prometo que no final de semana eu preparo essa aula para vocês aí na próxima quinta-feira a gente vai ver de fato o conteúdo da matéria que é deixa eu ver aqui que é a continuação dessa parte de equilíbrio químico que é justamente a parte de equilíbrio onde nós temos componentes voláteis e parcialmente emissíveis que também a gente vai estar até imaginando desse processo que é importante do ponto de vista prático ainda mais para vocês da engenharia certo claro que tem um bocado de jeito da química mas é uma coisa também importante para todos nós certo então é isso aí meus jovens é isso que eu tinha para falar para vocês hoje eu vou aqui interrompendo a gravação